Fala pessoal, o Enes Nascimento aqui, vou mostrar pra você como conseguir as cotações do dólar real, ok? Então basta você ir no seu Google e digitar assim ó, cotações e boletins, então bota aí ó, cotações e boletins, banco central, dá enter e você vai vir nesse primeiro link aqui que aparece, tá? Cotações e boletins do banco central, clicou e voilá, vamos direto pra página, tá demorando um pouco aqui pela minha internet, mas já tá indo direto pra página. Enquanto tá abrindo aqui, se você gostar desse vídeo, deixa o like e claro né, se te ajudar, se inscreve, dá essa moral. Beleza, abriu a página aqui ó, você pesquisa aqui a data que você quer, então vou botar de 2022 completo ó, cuidado pra não sair botando barra, senão dá tudo errado aí ó, 01 do 01 ele vai dar tudo errado. Você bota só o número aí, 01 01 2022, 31 do 12 2022, dólar dos Estados Unidos, pesquisa e voilá ó, deixa ele lá pra cá, ai Ney, só pode 6 meses, tá bom, 6 meses, 30 do 6, ó eu botando a barra, olha o costume, 30 do 6 2022, joga pesquisar. Puxei aqui 6 meses, é Ney, como organizar isso? Basta copiar tudo ó, papapá, vai até o final, cadê, cadê, vai até a última aqui, CTRL C, abre um Excel da vida aí, e dá CTRL V na célula lá e você vai ter tudo organizadozinho, vê que legal ó. Eu clico geralmente nessa aqui, puxei, já tá tudo organizado, tá vendo ó, as cotações de compra, as cotações de venda, deixa eu só organizar isso aqui direitinho, papapá, beleza. Ok, e aí, como é que você pode fazer isso? Você coloca aqui o, você seleciona tudo e coloca o padrão em dólar, coloca o padrão aqui em dólar, nessa moedinha aqui, dólar real, beleza. Desculpa né, real no caso, né, clico aqui real. Você tem a cotação, você coloca também 4 casas decimais, porque senão ele não vai aparecer certinho. E você tem, dá pra organizar isso aqui também, fazer, deixa eu apagar essa coluna aqui do tipo, dá pra você organizar em ordem crescente, decrescente de data, dá pra você usar essas informações em outras funilhas que você queira puxar, de forma automática, dá pra você brincar aí tranquilamente e saber como é as cotações do Banco Central. E outras fontes que eu pego pra outros preços, porque aqui no Banco Central tem o dólar, você pode até pegar também outras moedas, ó, tem outras moedas aqui, só que outras moedas pra trading e pra outras informações eu não pego no Banco Central. Eu pego no Banco Central aqui, o valor do dólar real, outras eu pego no site da ADVFN, então ADVFN, eu vou entrar aqui ó, ele já vai pros dados históricos, mas deixa eu mostrar aqui. No site principal da ADVFN você faz a pesquisa do ativo, agora ele deu pra demorar a carregar, mas basicamente quando abriu o da ADVFN aqui, você pesquisa o seu ativo, por exemplo, Euro SD, deixa eu ver se ele já puxa aqui ou se eu vou precisar de mais algumas, alguma espera, bom, é aqui que eu pego, eu queria mostrar os detalhes de como conseguir, mas o foco desse vídeo é mostrar as cotações do dólar real direto no Banco Central, e nessa época de imposto de renda é muito importante você tá de olho nisso, porque no dia que você saca, você tem que saber a cotação, no dia que você encerra os seus trades, você tem que saber a cotação, então por exemplo, se eu fechar um trade hoje, dia 27 do 4, deixa eu ver se ele já pegou aqui ó, 27 do 4, 2023, vamos ver a cotação oficial, se ele não puxou, ainda não puxou, não fechou o dia, mas vamos pegar se eu tivesse fechado ontem o trade, então eu tenho que pegar, ó, ele já tem aqui, porque ele não carregou na hora, mas se eu fechar um trade hoje, eu vou pegar essa cotação aqui pra saber o valor negociado, ok, e assim você pode ir fazendo, bom, eu vou deixar aqui no, direto na descrição desse vídeo, o link pra você pegar essas cotações, e abaixo desse link das cotações, você vai ver o link da minha planilha automática de imposto de renda, se você ainda não conhece, clique no link, visite a página, e lá tem mais informações de como ela funciona, top, se você gostou desse vídeo, se foi ajudado de alguma forma, se inscreve, dá essa moral, forte abraço, fique com Deus, até a próxima.